E na nossa série de entrevistas com candidatos a vereador aqui pela cidade de São Paulo, eu converso agora com o vereador José Turim, do Republicano. Vereador, muito obrigada pela sua participação nessa iniciativa aqui do Secov e de várias outras entidades da área imobiliária. Muito obrigado, Denise, pela entrevista. Ou seja, estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento, não só sobre este PL que vocês já nos anteciparam, que é o 571-2019, que fala da regularização fundiária. É um projeto de minha autoria que apresentamos na Câmara Municipal no final do ano passado. Então, vamos começar falando, então, a respeito disso, de regularização fundiária, que é um tema recorrente nas campanhas. A gente vê tanto entre os candidatos a vereador como entre os candidatos a prefeitos. todo mundo pensando nas ocupações das cidades, dessa necessidade de regularização. Eu queria saber qual seria o seu objetivo a médio prazo em relação a esse projeto. Denise, é um projeto que tem uma certa urgência, sim, para ser votado, uma vez que a população paulistana sofre muito com essa questão das áreas irregulares. E foi a vida toda, andando pelas periferias da cidade de São Paulo, mesmo muito antes de ser vereador, dando a minha contribuição dentro do social, que eu percebi e vi o quanto a população, a menos favorecida, que hoje estão instaladas nas áreas periféricas, necessitam do seu certificado de regularização fundiária, que é a chamada escritura para todos. E não é só nas áreas periféricas, nós temos também unidades habitacionais, HIS, que também se encontram em grandes centros, que também não têm escrituras. Ou seja, são áreas que ainda estão irregulares. E com esse PL, com certeza, vamos poder beneficiar mais de 5 milhões, quase 5 milhões de pessoas, em torno de mais de 500 mil imóveis na cidade de São Paulo, que são irregulares. Agora, vereador, em que condições se daria isso? Porque a gente tem visto balanços da atual prefeitura, da atual gestão, falando de uma regularização que tem avançado bastante. Haveria alguma mudança em relação aos critérios? Não, na verdade, assim, nós estamos discutindo isso ainda na Câmara Municipal. Nós votamos em primeira, como eu disse agora há pouco, necessitava de duas audiências públicas. Na verdade, nós já tivemos cinco audiências públicas e já está pronto para ser discutido com os colegas vereadores e vereadoras na Câmara Municipal, que pediram a coautoria. E, com muita honra, eu concedi essa coautoria, porque é de responsabilidade dos 55 vereadores um projeto de grande importância para a cidade de São Paulo, como esse. Agora, vereador, sempre fica aquela preocupação de regularização, estimular mais ocupações irregulares. É uma situação que a gente tem, acho que, em todo o país. Quando se fala, por exemplo, de áreas de proteção, sempre fica essa preocupação de não se estimular. E a gente vê a cidade crescendo aí nos limites, avançando demais. Como é que se pode controlar isso? Na verdade, falta fiscalização. Eu vejo que a corrupção acaba contribuindo muito para essas invasões de terras. Nós temos movimentos que, infelizmente, atuam pela cidade toda, principalmente em áreas de manancial, no entorno das represas. É o caso da Zona Sul, onde eu resido. Corto o coração de ver essa agressão ao meio ambiente. E nós dependemos muito da água, ou seja, para nos atender hoje, através da Represa Guarapiranga, como outras empresas que nós temos, cantareira, e as pessoas entrarem de uma forma ilegal, invadindo áreas, desmatando de uma forma desumana até. É o desrespeito à natureza, é o desrespeito ao ser humano. Quando quadrilhas, até o vereador Gilberto Natalini, na Câmara Municipal, tem feito um trabalho fantástico em relação à proteção ambiental e contra essas invasões. Aqui no PL, nós estamos apresentando a proposta de regularizar esses imóveis, onde a população tem mais de cinco anos a posse desses imóveis, e até 2016. Nós não estamos aqui falando de regularizar esses loteamentos, que, infelizmente, têm crescido muito de uma forma clandestina na cidade de São Paulo. Eu sou contra isso. Agora, vereador, como é que você poderia desenvolver um programa habitacional na cidade de São Paulo que desestimulasse esse tipo de ocupação, mas, ao mesmo tempo, conseguisse compensar a carência por moradias? Hoje, na verdade, nós temos uma necessidade muito grande da população que se encontra na periferia, muitos nem têm sequer a posse da propriedade. Nós temos muitas pessoas que recebem o auxílio aluguel e muitas áreas nós temos. Inclusive, ainda neste ano, eu conversei com o ex-secretário da Habitação em relação a áreas, principalmente na Zona Sul, e já estava no orçamento, em torno de um bilhão de reais, que é o programa Pode Entrar, e, lamentavelmente, devido à pandemia, esse programa foi suspenso, porque a prioridade dos recursos foram para as secretarias da Saúde e assistência social, conforme nós votamos a autorização do remanejamento dos recursos dos fundos de diversas secretarias, e a Habitação também teve ali esses recursos suspensos para serem destinados à saúde e à assistência social. Mas o que falta realmente é isso, é recurso, porque projetos já têm, sim, em andamento para poder atender uma boa parte da população. Agora, vereador, nós temos falado muito com os candidatos a respeito das possíveis mudanças do plano diretor, e eu queria saber quais seriam as mudanças que o senhor defende. No plano diretor da cidade de São Paulo, nós temos essas áreas periféricas, como Paraisópolis, Heliópolis, que necessitam de um estudo, principalmente porque as vias são muito estreitas, nós temos muitas vielas, e isso deixou a desejar. São, vamos falar, núcleos que cresceram muito, e hoje não tem como sequer transitar. Então, faria, sim, alterações. Nós temos os pios que, inclusive, recentemente, tem alguns na pauta para serem votados na Câmara Municipal, água branca, água espraiada, e, infelizmente, nossos gestores atuais não se preocupam com as áreas periféricas. Eu acho que nós temos que nos preocupar, sim, porque são seres humanos que também precisam ter uma vida digna, e nós temos nessas áreas, essas comunidades, que eu citei como exemplo, mas são vários bairros que nós precisamos fazer o estudo, não ficar simplesmente, ah, fala em plano diretor, essa preocupação, e somente se são as áreas nobres, mas as áreas periféricas também necessitam de uma atenção especial. Isso é necessário. Agora, o senhor tem preocupação, por exemplo, com essa questão que é sempre colocada, da distância entre trabalho e moradia, que é um problema seríssimo, que nós temos uma cidade do tamanho como o que nós temos em São Paulo, das pessoas terem de ir para a periferia e voltar para trabalhar, muitas vezes, em outras áreas, a questão da ocupação do centro da cidade? Com certeza. Nós temos pessoas que, às vezes, demoram, entre o seu trabalho e a sua residência, às vezes, quatro horas, quatro horas, muitos que moram lá em Parelheiros, Macilac, no extremo da zona sul de São Paulo, que trabalham, muitas vezes, no centro da cidade, então, demoram muito. Inclusive, falta investimento no transporte coletivo. Nós tínhamos vários polos industriais na zona sul, no entorno das marginais, e, com o tempo, pela falta de incentivo, de apoio a essas indústrias, nós fomos perdendo essas indústrias para municípios mais próximos. Então, isso é ruim. Nós precisamos fazer um estudo. Inclusive, existe uma proposta nossa, lá na Câmara Municipal, criando polos industriais nas regiões da cidade de São Paulo, principalmente na zona sul. Esse retorno é muito importante. Nós temos aí as indústrias mais próximas de onde essas pessoas moram, para que elas possam não só produzir mais, mas também ter uma qualidade de vida melhor, ter mais tempo para a família, ter mais tempo para estudar. Enfim, é muito importante nós incentivarmos o retorno dessas indústrias em vários bairros da cidade de São Paulo. E ter a questão do custo também de verticalização no centro da cidade, que é uma grande reclamação, é um limitador muito grande que nós temos. O plano diretor, na sua visão, deveria contemplar e encarar algumas discussões que nós temos, resistências de determinados bairros à verticalização? Com certeza. Eu sou a favor, não só pela questão, hoje, da necessidade do investimento para as empresas que hoje querem investir na cidade de São Paulo, muitas áreas nobres que nós temos hoje aqui na cidade de São Paulo, ou mesmo na periferia para poder concentrar em condomínios, oferecendo mais segurança também. Então, muitas pessoas querem muito morar hoje, às vezes, em condomínios, em prédios, por uma questão de segurança. Isso... E também o custo, o custo da moradia, ele é menor e vai poder, assim, dentro do orçamento, atender a população. Então, o apartamento, ele se torna com custo menor do que, às vezes, uma casa-terra, né? Exatamente. Em questão de custo, e a gente já tem o custo da construção subindo, até pelas distorções geradas aí pela pandemia, que vai ser ainda um grande desafio no próximo ano, né? Nós vamos poder nos perder de vista que teremos de conviver com a situação de poder e por mais algum tempo, né? É importante, né? Porque nós tivemos nessa área da construção civil, várias construtoras que, inclusive, recebi no meu gabinete, né? Sofrendo muito, né? Com a crise econômica. Então, nós temos que incentivar, nós temos que apoiar, nós temos que, até mesmo, isentar em alguns momentos necessários, alguns impostos, né? Para que essas empresas possam continuar construindo, gerando emprego, né? Ou seja, movimentando a economia. Construção civil é um segmento muito forte e necessário para o bom crescimento da nossa cidade. É, até porque o senhor tem demonstrado preocupação com o empreendedorismo e com o emprego no pós-pandemia que vão ser desafios importantes, inclusive uma cidade grande e forte como São Paulo. Com certeza. Eu, que na Câmara Municipal de São Paulo, fui o único vereador, falo o único porque eu nasci dentro do comércio, que lutei muito para que tivéssemos, né? Esse retorno gradual, obedecendo todos os protocolos de segurança sanitária, mas o comércio de rua, ele ficou muito prejudicado, muito prejudicado mesmo durante a pandemia, faltou um pouquinho mais de atenção por parte da gestão atual no que diz respeito ao comércio de rua. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitos empresários não conseguiram retornar às suas atividades entregando a chave e seus pontos comerciais. Então, o comércio sofreu muito, acho que deveria ter tido aí uma atenção específica. vereador, também não soporta, também emprega, ficaram abertas quanto à quantidade de pessoas adentrarem nas suas dependências e fazer suas compras. Então, falta um pouquinho de justiça aí para manter um pouco mais o emprego dos funcionários do comércio. Perfeito, nós começamos aqui com o vereador José Turim, de Republicanos, que é candidato à reeleição aqui para a Câmara de São Paulo. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa série e por essa entrevista. Imagina, Denise, eu que agradeço, muito obrigado e estou à disposição, tá? Pode contar conosco. Obrigada.